Depois que o senhor lhe lançou Cego abusado Virou hit Então vai, vai Tá todo mundo fazendo Essa onda de tele e zaga Ai menina viciou E tão tudo fazendo em casa Tele, zaga, tele, zaga É a nova posição que a menina se acaba Tele, zaga, tele, zaga É a nova posição que a menina se acaba Tele, tele, zaga, zaga Tele, tele, zaga, zaga É o novo movimento que a menina se acaba Tele, tele, zaga, zaga É o novo movimento que a menina se acaba Tele, 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 zaga, zaga É o novo movimento que a menina se acaba Tele, tele, zaga, zaga É o novo movimento que a menina se acaba Os melhores sucessos você encontra aqui, DJ Simon, o hit do momento Tá todo mundo fazendo, essa onda de tele e zaga Ai menina viciou, e tão tudo fazendo em casa Tele, zaga, tele, zaga É a nova posição que a menina se acaba Tele, zaga, tele, zaga É a nova posição que a menina se acaba Tele, tele, zaga, zaga É o novo movimento que a menina se acaba Tele, tele, zaga, zaga É o novo movimento que a menina se acaba DJ Saibo, o hit do momento Inscreva-se no canal Bonde do Blaze O melhor canal de brega funk do Recife